É A quantos eu resolvi? Zara grama Começou agora mano O que foi do mar? O que foi do mar? O que foi do mar? Maravilha, o container biológico foi localizado Se o Luca morrer, é que eu não caio 10 segundos para inserção Se eu morrer, é que eu não caio O Hulk está lá na garagem Se eu morrer, é que eu não caio Olha lá o Hulk Eu te dei um indireto aí É, esse é É Não consigo enxergar nada Meu jogo está tudo branco Caralho, bugou meu jogo Maravilha, você está brincando aqui comigo Tem que sair mano, meu jogo bugou Meu jogo bugou Abre aqui em cima alguém aqui Está tudo branco Uhuhu Mas até eu para mim mesmo é burro Normal Onde ele está? O que foi do mar? O que foi do mar? O que foi do mar? Onde ele está? O que foi do mar? O que foi do marranque? O que foi do mar Nessa recepção aí, tá com um de vida, eu vou te chamar quem mata ele. Cadê o Wes? Aí, atrás tu! Sai da bacana! Cara, não vi ele, velho. Caraca, não, ele ainda olhou pra tu, ele ainda fez te bag, ele jogou uma C4, velho, deu um ato. Sério? Aham, eu tava vendo que eu tive aquela ali. Mano, não vi ele. Tá vendo? Se eu não tivesse pecado, ele teria morrido. Só deu um tiro nele. No seu último segundinho, você deu um tiro nele e pegou. Quem é? É o Glazer? É o Mag? É o Mag, eu tava todo mundo. Ah, morri, vou até soltar o F então. O Mag não vai chegar aqui mesmo. Ih, não vai, eles estão tudo morto, velho. Ó, eu levei dois. É um agente das forças aliadas. Ah, só levou um que sumimos por minha causa ainda. Levei dois. Levei dois. Último inimigo sobrevivente. Ih, caraca! Não pegou aqui, ó. Que cara que pegou aqui. Tranquilou. Trifuou. Vai! Agora marque ele. Vai, vai. Não tá, desonou eu tô aqui. Ih, o Mag não viu nem a cirça. Coitado. Caraca! Atrás de você Mag, tô ouvindo na tua esquerda. Ó, agora direito Quando acabar vocês me falam aí Valeu, mano Pior que tá mesmo É claro, ele tá de pilsa, ele vai usar o tcham tcham É Ignorante, né, velho Aí, aí, ó Ah, Mag, assim não, Mag Boa Pô, acertou na grade É, pô Boa, guys E aí, pessoal, beleza? Pô, ali não dava pra ver ele não, mané Tava muito branco pra mim, por isso que eu não vi o... O... Tachanka ali, sei lá quem era Eu deixo o brilho no máximo Capca Cara, não mexe configuração do jogo não, cara Montar barricadas na sala pra proteger o container biológico Acertou E aí Certo E aí E aí Tô ouvindo nada do que você tá falando. Que? Não ouvindo nada do que você falou. Aumenta seu campo de vida. Aumenta seu campo de vida. Colocando arames farfados. 10 segundos e contando. Só que você tá abrindo já. Retomar o arame farfado. Retomar o arame farfado. Retomar o arame! Os inimigos falharam ou localizaram o controle biológico. Pô, fiquei com... Pô, fiquei com 40 de vida, mano. Pô, dá pra ficar estourar a C4? Nada de saber. Pô, pode ser a C4. Não meta pra estourar a C4. O cara... Tá sendo um beco, cara. Vai, vai, parado. Ah, vai. Boa. Reponda o munição! Vida a cobertura! Ah, tá tudo branco. Não posso ver a luz, cara. Foi jogo? Não. Você tem que virar a vó. Fala um sério, fiado. Eu sei, já que tem que ser um vício. Você pode levar a forma de nada. É. Eles tão no beco? Não vou ficar mais branco que tudo. Não vou nem botar a cara, então. Eu tô ali, mano. Meu Deus, o Magma e Marota fazendo tudo branco, mano. Pô, que susto, mano. Que susto? Vai. Vamos. Eu motherfucki na circulação. Não fez, não. Eu tô ali não tem que ser. Eu tô aliandro aqui. No picturezinho. Não tem que ser um view sogar. Deu melhor. Deu melhor ai autof tissues. Estão... Estão... Não conseguiu ver nada. Tudo branco. Estão atrás pelos clãs. Ah, a pessoa me filma aí, né, velho? Mas a pessoa me filma aí, velho? Aí ela! Aí ela aonde, cara? Meu Deus! Tô falando com Mark? O cara tá aqui do outro! O cara tá falando com Mark. Preciso de cobertura! Recarregando! Tweet tá lá no final. Ai! Tá todo mundo aqui. Ah, velho. Tá ali embaixo, tá aqui embaixo. Vai, vem aqui em mim. Tô caído. Ele tá com muito barulho, velho. Boa, Dada! Boa, Manu! Eu posso ver a luz, mano. Pegou o vampiro. Ela sabia que ela ia ruxar em mim pra querer me levar lá, ó. Fominha de kill, mané. Tchau, tchau, tchau. 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 Transcrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não vacilo essa parada, eu não consigo nem andar Ih, se não ataque você vai sofrer Ih, se não ataque você vai sofrer Tem mira em Ai 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 Maldito Munição zero Ó o Magger aqui bateu nos carros Mané Tá todo mundo em cima Tá todo mundo em cima Bom Magger Atividade de suspender A proteção do container Jogando uma granada flash Eu acho que lá de noite Atividade inimiga, elimine a ameaça Caraca, geral ta saindo morto Inimigo, restate Maldito Maldito Que isso papai Olha o barulho Olha o barulho Olha o barulho Olha o barulho Pô, cagou em É, cagou em É não, é que o tipo dela não mata mais todo mundo É um monte agora Mas se faz, é Não mata mais Me passou no finalzinho Tchau 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 Tchau